O que é isso? É ruim de aturar O Rodolfo e o Siqueira É ruim de aturar É ruim de aturar É ruim de aturar O Rodolfo, o Rodolfo e o Siqueira É ruim de aturar É ruim de aturar o Rodolfo e o Siqueira Gói de gói, gói de gói, gói de vinho, joguifu, caradeu, casueira É ruim, é ruim, é ruim, é ruim de aturar o Rodolfo e o Siqueira O Rodolfo, o Rodolfo e o Siqueira É ruim, é ruim, é ruim, é ruim de aturar Música 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 Música